Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. 1 Coríntios 8, 9 Pode ou não pode? Alguém já lhe fez essa pergunta quando procurava saber mais sobre os ensinamentos da sua igreja? Frequentemente somos indagados sobre a forma como vivemos a nossa fé. Se podemos usar certos tipos de roupa, participar de algum show, comer alguns tipos de alimento, ingerir bebida alcoólica. O apóstolo Paulo nos trouxe bons ensinamentos sobre a liberdade que temos em Cristo. Ele disse, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Mas, infelizmente, na vida muitas vezes deturpamos o verdadeiro sentido dessa liberdade. Nesse assunto, Paulo coloca como ponto de extrema importância a vida do nosso próximo, pelo qual Cristo também morreu. Sim, a consciência das pessoas que ainda não foram completamente instruídas na liberdade de Cristo precisa ser preservada. Isso demanda, da parte dos cristãos, consideração e sensibilidade uns com os outros. A liberdade que provém do Evangelho é exercida em amor, em empatia. Ela tem como característica o espírito de sacrifício e é capaz de abrir mão, se preciso for, de certos privilégios e direitos com vistas a poupar a consciência e a fé do próximo. Deus deseja que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Para isso, Ele enviou Jesus, o qual agiu sacrificialmente por cada um de nós por amor. Com paciência, Ele nos ajuda para crescermos mais e mais na verdade que liberta. De modo semelhante, podemos agir em relação ao nosso próximo. Oremos Querido Deus, perdoa-me por tantas vezes eu não levar em consideração a consciência e a fé dos meus irmãos. Dá-me sabedoria para agir de modo semelhante a Jesus. Amém.